Bom dia! Hoje é dia 1º de janeiro de 2017 e esse é o primeiro vlog aqui do canal, o primeiro vlog do ano e o primeiro vídeo do ano e a gente está indo para um parque de diversões que a escola que a gente está trabalhando aqui na Jocum nos deu de presente de New Year, de ano novo então a gente ia ir ontem na virada, passava muito frio aqui, choveu então a gente está indo agora no dia 1º de janeiro, toda a galera, o Tony está aqui, as meninas estão ali e a gente está muito feliz e espero que vocês gostem e viagem junto comigo, vamos lá? Ok, essa é a primeira, fica assim por causa do sol e eu confesso que rola um medinho assim, eu estou com medinho Are you exciting guys? E aí? Pois eu não, vamos lá então para a primeira, sério gente, eu não nasci para essas coisas, eu fico muito nervosa, tu gostou amor? Eu adorei, 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 demais, demais! É muito grande, é uma manteia russa de madeira, é muito legal, muito legal, mas a Mariana não aproveitou nada, ela fechou os olhos o tempo inteiro Eu fechei, eu fechei os olhos iluminados na foto final e tipo, estava o Tony e eu estou assim ó, hummm Mas é, a gente está enfrentando os medos, não é? Vamos para o próximo? Quando eu estou aqui, tipo no chão, eu penso, eu devia ter feito isso, mas aí quando eu estou lá e falo assim, por que eu fui aceitar isso? Mas eu já estou lá, entendeu? Então, vou mostrar para vocês mais um pouquinho do parque, esse parque aqui, ele é somente de montanha-russa Então, se tu gosta de montanha-russa, esse é o lugar, porque é só de montanha-russa E ele tem várias partes do parque, cada parte é diferente, tipo, a gente está aqui agora na parte que é bem velho oeste, assim, bem legal Vamos para a próxima então, Jesus! Gente, eu definitivamente não tenho capacidades psicológicas para ir nesse brinquedo Não, 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 não consigo Mas eu vou gravar porque a galera foi e eles são super corajosos de avançar para vocês Me conta aí, tu gostou? Foi muito bom, só que eu estou com dor aqui na mochete, tanto da risada das gurias gritando Então, encerramos o vlog por aqui, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado esse dia junto com a gente Se inscrevam aí no canal do YouTube, porque eu vou tentar fazer um vídeo de devocional e um vídeo de vlog mostrando um pouco da nossa vida aqui na Califórnia E se você gostou e tem um sonho também de conhecer os Estados Unidos, entre em contato com a galera da FURI Vou colocar os contatos deles aqui embaixo Manda um e-mail para eles, um recadinho ali no Whats, no Face E entre em contato com eles As meninas podem ajeitar tudo para vocês Desde visto, passagem, hospedagem E vocês também podem curtir um pouquinho dos Estados Unidos aqui, tá bom? Um beijo, tchau! Até a próxima! E aí